Vamos às notícias do interior. Em Araguaiana, divisa com Goiás, uma mulher matou o marido com facadas na virilha. Já em Nova Mutum, um homem foi esfaqueado pelo companheiro. Essas ocorrências você acompanha agora com José Porto. Vamos lá, Porto. Duas situações de violência envolvendo relacionamentos no interior de Mato Grosso e de violência extrema. Um dos casos aconteceu em Nova Mutum, a 234 quilômetros de Cuiabá, na região norte. Um homem de 28 anos acabou dando entrada em estado grave num hospital da cidade. Ele tinha pelo menos cinco perfurações de faca e estava sangrando muito. A equipe médica, os profissionais de saúde do hospital, claro, suspeitaram da situação toda e acionaram a polícia militar. A polícia foi até o hospital e conseguiu conversar com esse rapaz. Ele alegou que tinha brigado com o namorado dele, que depois que entraram em uma luta corporal, esse namorado pegou uma faca e deu vários golpes contra ele e depois foragiu. E disse que o motivo seria por questões passionais. A polícia não conseguiu localizar o suspeito que tentou matar o seu namorado em Nova Mutum. Já na região do Araguaia, na região aí já de divisa com Goiás, Mato Grosso e Goiás, a situação foi muito mais complicada. Uma mulher acabou matando o próprio marido com um golpe de faca, uma facada na região da Virilha. Isso aconteceu na cidade de, aliás, em uma fazenda, zona rural de Araguaiana, que fica a 574 quilômetros de Cuiabá, já na divisa com o estado vizinho aí de Goiás. Maria Lúcia Ribeiro Cardoso, de 23 anos, estava em discussão com o marido. Ele teria partido para cima dela. Ela pegou uma faca e efetuou um golpe que atingiu a virilha do homem. E essa facada, além da virilha, claro, atingiu a veia femoral. E ele sangrou muito e não teve condições de reverter esse caso. Esse homem acabou morto, que é o Erione Leite da Silva, de 36 anos. A mulher foi presa, encaminhada para a cadeia da cidade. E a mãe dessa mulher acabou relatando para a polícia depois, que, infelizmente, eles já estavam vivendo aí, o casal vivia pelo menos um ano junto, e que sempre tinha brigas e discussões, e que o Erione acabava espancando, batendo nessa mulher. Parece que ela perdeu a cabeça, tentou aí se defender de mais uma investida, de mais uma agressão dele, reagiu com essa faca e acabou matando esse homem. É uma história em uma cidade pequena, que fica ali na divisa com Goiás, já próxima à Barra do Garças. E ela foi encaminhada, inclusive, para uma cadeia em Barra do Garças, que atende lá essa região de Araguaiana, a quase 600 quilômetros de Cuiabapa. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto, para o Cadeia Neres.